Neste Truques e Dicas rumamos até ao futuro, numa espécie de Fight Club da era moderna, com o exclusivo da Microsoft, Bleeding Edge. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Hoje ficamos com mais um exclusivo para a Xbox e o Windows 10 também. O jogo da Ninja Theory, que conhecem por exemplo através da saga de Hellblade. O jogo chama-se Bleeding Edge e não tem nada a ver com Hellblade, a não ser o facto de ter espadas e coisas do género. Aquilo que podemos dizer desde já é um jogo que vai muito perto daquilo que é a concepção gráfica de um Borderlands, mas que a nível de jogabilidade deste sistema de jogo está mais perto de um Apex Legends, de um Fortnite ou de um PUBG, se quiserem. Temos três tipos de classes. Temos a de dano, que consegue de alguma forma ter personagens de toda a forma efetiva. Temos aquele que pode dar no fundo mais dano corpo a corpo, pode dar mais dano à distância. Nessas duas características e ainda uma que dá o dano híbrido. Depois temos o do suporte, que é a questão de ser médico, de ser o healer. Temos mais três personagens nessa mesma característica, com suportes à distância e um suporte corpo a corpo. E depois temos o tanque, que basicamente é aquele que utiliza heavy ammo, onde pode também, de uma forma mais ostensiva, ser um atacante de corpo a corpo e que sofre muito pouco dano, mas também dá muito dano. O que tem um problema, e o seu downfall, é que são mais lentos. Isto para vos demonstrar o que são as três classes. O jogo não tem nada de complicado. A história e a campanha são super básicos, no sentido em que, basicamente, é uma espécie de um fight club, como conhecemos a nível da história do próprio filme. Basicamente, estamos ordenados entre um bando de bandidos, que no fundo andam a roubar coisas cibernéticas, para irem fazendo o seu upgrade às suas capacidades, às suas habilidades, à sua armadura, às suas armas, seja lá o que for. E depois, basicamente, juntam-se todos em algumas arenas, neste caso são quatro mapas, para jogarem entre si e verem também quem é o melhor. Os jogos são de quatro para quatro, portanto, quatro versus quatro, onde, na verdade, a tentativa é de comunicarmos com os nossos amigos, chegarmos com os nossos amigos ou com desconhecidos, em que cada um, no fundo, tenha a sua classe, para, de alguma forma, jogarmos em sintonia, jogarmos em parceria, jogarmos em comunidade. Temos quatro mapas. Os quatro mapas são bastante idênticos, no sentido em que diferem, no fundo, através da sua componente mais gráfica. Estamos com alguma dificuldade em encontrar aqui uma sessão, mas, se calhar, vou-vos mostrar através do treinamento. A nível de teclas também é muito simples. A tecla de ataque fraco, ataque forte, de algumas especialidades que podemos utilizar perante cada classe, e também o evadir e o dash, são as principais teclas que vamos utilizar ao longo do jogo. Quatro vezes quatro estão divididos em dois tipos de jogo. O controle de pontos de controle, passando a redundância, onde temos o ponto A, o ponto B ou o ponto C, para, de alguma forma, termos que atacar esses mesmos pontos de controle e adquiri-los. Ou, então, o simples King of the Hill, onde vamos ter que, como podem ver, as teclas, o X será para o ataque normal, o Y será, por exemplo, para lançar um dos ataques, neste caso é para colocá-lo adormecido, o B é para lançar shurikens, e o RB é, então, para fazer esse ataque giratório. Todos eles têm cooldowns, no fundo, como podem ver, 4, 2, 3, 2, 1, está ali, vão aparecendo. Depois, quando superamos aquele ciclo dos 32% que está agora aqui a levantar, aquilo que acontece é que conseguimos fazer um ataque especial, utilizando duas teclas. temos também, é claro, os pontos onde podemos adquirir tanto energia, como escudo, como outra técnica. Aquilo que acontece nesta personagem que estamos a utilizar, que é uma personagem de modo furtivo, e também, de alguma forma, de stealth, para não sermos vistos, é que, quando chegarmos, então, aos 100%, conseguimos aplicar a técnica final de ataque furtivo, que é, no fundo, conseguir utilizar esse mesmo, esse ataque furtivo, esse desaparecer, para aparecermos do outro lado do nosso oponente e derrotá-lo de uma forma bastante simples e fácil. Depois, é claro, temos o target, não é? Podemos mudar de target como quisermos, utilizando também os manípulos. Estava aqui só a ver se chegava aos 100%, só para vos mostrar, então, esse ataque especial. Lá está, aparece ali, através da tecla LB, e aquilo que o faz é que eu desapareço, e, basicamente, de um KO técnico louco ao oponente. Basicamente, é assim que funciona, mas, a nível de 4x4, funciona na terceira pessoa, e aí torna-se mais perto de um PUBG, do que, propriamente, de um Overwatch. A nível gráfico, como já puderam ver, em formato de cel shading e também em formato dinâmico de 3D, faz-nos parecer mais um Borderlands, e depois, também, essa componente de jogar em equipa, como acontece, por exemplo, com Apex Legends. Blading Edge já está disponível em Xbox One e também Windows PC. Nós voltamos para a semana com mais truques e dicas. Tchau, tchau, um abraço. No próximo truques e dicas, o momento pelo qual tanto ansiávamos. O remake do Final Fantasy VII. Por isso, não perca. Esta poderia ser a sua última linha de defesa.